salve salve galera começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal a gente vai experimentar em uma nova hack de super mario world que é a mushroom kingdom meltdown então vamos lá vocês podem ver aí estou abrindo pela primeira vez o jogo quer dizer o fato está tudo vazio também não quer dizer que estou abrindo pela primeira vez não pode ser que eu tenha pagado ali mas não fiz isso estou sendo honesto aqui estou abrindo pela primeira vez é bom abaixei lá no super mario world central bom então se vocês quiserem baixar basta pesquisar pelo nome lá no super mario world central vocês vão conseguir baixar lembrando que lá não tem a rack jogável não ele tem apenas o patch que você tem que aplicar qualquer coisa eu coloque o link na descrição pra vocês aí se houver muitas requisições beleza beleza essa musiquinha do bowser em olha rapaz aparecendo aqueles olhos de mosca aquele olho de mosca do jogo do ok kong counter que tem aquela mosca que ela na está na verdade é uma abelhona né não entendi por que que ah tá apertei o o x aqui foi transportado aqui para a primeira fase pelo jeito e vamos vamos ver o que tem aqui tá aparecendo aqueles gráficos do super mario world 2 né isso aqui só mais parece que os desenhos são pintados com giz de cera e é legal é bonito eita já começamos com o pé direito eita já começamos com o pé direito eita já começamos com o pé direito bom a dificuldade da hack está informando lá que é difícil tá e para quem não sabe ele sempre baseia no jogo original de super mario world né se bem que eu acho que tem alguns jogos que são dificuldade normal e eu acho bem mais difícil que o jogo normal então não confio muito nisso não às vezes difícil pode ser ultra difícil aqui mas vamos vamos ver conforme a gente vai avançando a gente vai vendo aí se eu vou utilizar muito save state aqui ou não e por falar em utilizar save state deixa eu até dar um save aqui já porque se eu morrer daí já fica mais bom de você usar save state que não precisa ficar editando o vídeo né você pode economizar tempo aí precisa ficar morrendo toda hora então até prefiro usar save state do que ficar editando o vídeo depois bom tinha um cano ali que eu nem experimentei eu faço primeira fase primeira fase tá aí bom primeira fase foi fácil mas eu acho que é por causa de se tratar da primeira fase vamos ver aí como é que vai ser o resto mas acho que é isso mesmo aqui né tem uma saída só que quando tem duas saída tem a pontinho vermelho ali né que é geralmente em jogos até em hacks é assim agora não sei se essa daqui mas provavelmente é deve ser também eita rapaz do céu que que é isso nossa eu fui transferir lá pra outra fase cara seria melhor se eu tivesse ou não não transferi não pra tô enganado eu acho ah não eu voltei mesmo eita eu esqueci de não de salvar mas beleza tá vamos lá agora a gente salva não sei como que eu matei aquele ali mas matei facilita bastante a florzinha quer dizer facilita se você conseguir acertar o inimigo né aí facilita agora se você errar não facilita e aí bom a trilha sonora que não tô reconhecendo se é de algum jogo geralmente se coloca de algum jogo se alguém souber escrevi nos comentários pelo menos até agora não reconheci nenhuma morro o intermitido tem que fazer pra cá bom aqui a gente pode dar uma explorada mais aqui bom aqui a gente pode dar uma explorada mais aqui eita mas é bobão mesmo caiu na caiu na água opa tem alguma coisa escondido pra cá hein vamos ver não bom bom segunda fase tá aí essa tem duas agora essa tem duas saída minhão senhor e se mario pegasse pra cima com nós na no tempo que no tempo de máquina não entendi nada e se mario e se mario fosse pra cima com nós no tempo de máscara e se mario o que seu ignoramos o que vocês mesmo contemplaria que ele alcançaria nos vamos sobreviver sozinho bom até agora não entendi ainda qual é dessas as aparições aí desses dois olhos aí vamos ver se a gente consegue descobrir bom né vou voltar ali pegar power up porque já tem dois olha a trollagem aqui as vezes tem uma chave ali também né e eu tô achando que é power up vamos voltar pra ver é uma florzinha acho que vai derrubar alguma coisa aqui cara aquilo ali vamos ver só falta não ter nada lá e é esse trabalhão todo pra não ter nada quero ver só quero ver tem dois coraçãozinhos ali que eu não sei que ainda nossa que mudada de música que deu agora ah tem alguma coisa aqui cara será que eu tinha que fazer isso? ah não acredito cara ainda perdi a outra ainda você tá de brincadeira tudo pra pegar uma lua e olha o tempo ainda é é não sei se eu vou conseguir agora né é não consegui agora a gente já sabe o que tem aqui a gente pode ir direto é 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 não é é é é é é é Tá Tá, 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 tá Como que eu destravo Agora ali Tem que ter um P aqui, né Pra eu conseguir Eu acho que tem que ter um P Sai daí, louco, velho E não encontrei o P É pra estourar aquilo ali Acho que é só com P E agora, sabe que eu passo De novo isso aqui, tento passar Bom, vou tentar passar pra ver Vai aqui Não, aqui já posso voltar Ai, 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 já fiz cagada É, vai ter um plantinho agora Vai ter um cogumelo Agora já vou por cima aqui Ele vai ter um casco Vai ser usado pra quebrar aqui Então, por enquanto Não interessa esse aqui pra nós Ih, rapaz Se tivesse com a florzinha aqui Facilitava bastante Ai, ai, ai Só pode estar brincando Ele tem alguma coisa aqui pra cima Bom, a chave a gente já sabe Pra... Mas é aqui, rapaz Como que a gente ia quebrar isso aqui Bom, só se eu jogar o casco de tartaruga Mas o casco de tartaruga Eu acho que ele não vai quebrar ali Acho que o único jeito que... Que teria Pô, eu achei que eu não ia conseguir aqui Não O casco não é Só se tiver um Só se tiver um P por aqui Vamos ver Ah, garoto Então é aqui Só que agora também não vai dar tempo Não vai dar tempo de eu chegar até lá Então agora a gente já sabe Beleza? Bom, poderia até Poderia até ir mais rápido Porque não posso ficar demorando Por baixo E agora que nós sabemos Fica mais fácil Fica mais fácil E agora vamos lá Ficou Desculpa Fica mais fácil Foi Fica mais melhor Fica mais fácil A boa Fica mais fácil Fica mais uma Fica mais fácil Vou Fica mais fácil Aestán Fica mais fácil oi oi mas o tempo é muito curto rapaz do céu você tá doido oi só que ele não vai quebrar cara sabe que ele quebra e vamos ver a mais é assim viu precisa ter o casco da tartaruga agora né que tinha que fazer tinha que voltar aqui para trás para ver se ele vai estar ali olha bom se eu pegar o cogumelo acho que dá se ele tiver grande né e aí e aí e aqui e aí ah não vai dar o tempo para o tempo meu velho Já era Já era Mas já Tem que fazer, tem que ir lá Buscar aquele cogumelo lá Beleza Agora vai Agora vai Agora ele tá grande Então Agora é possível que dê Só que, hum, tem mais essa ainda Corra, bichinho Você também é complicado, hein Ah, matei Achei que eu não ia matar Aê Aê, foi difícil, hein Foi difícil, mas conseguimos Ah, o suíte amarelo Ué, não entendi Você tá doido Meio Cima Meio, meio Não, meio baixo Meio Baixo E agora, meio baixo Não Meio Baixo Ué Eu não posso voltar pra trás, não? Cima E agora E agora, meio baixo Cima Porra, caramba, velho Meio Baixo Cima Meio 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 Baixo Cima Meio Baixo Pô, não podia voltar Pô, não podia voltar Meio Baixo Cima Meio Meio Baixo Meio Meio Baixo Meio Meio Baixo Meio Ah, velho Meio Baixo Meio 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 Baixo Meio Baixo Meio Baixo Meio Meio Baixo Meio Meio Baixo Essa foi A última foi Na cagada Que acertei Bem Criativo Isso aqui Os caras colocaram Um Puzzle ali Geralmente eles colocam Alguma coisa que é difícil De passar Esse na verdade Ele é Não é difícil Porque depois que você sabe Daí se torna fácil Opa Um cogumelo grande Achei que era Comestível Esse aqui Nossa Esses carinhas da marreta Eles são chatos Bem chatinhos Em Sorte que eles ficam Nessa plataforminha Que a gente Fácil de matar Mais aí Vai Vai Consigo subir de volta Não Eita Eita Nois Bobão caiu dentro da água É É um negócio Que a gente pode ficar enrolando Muito aqui Que eu percebi Que as fases Elas são Tempo bem curto Né Ficou Yeah Corridinha aqui né Guardar mais um pra depois Dois Essa florzinha Que é uma mão na roda Tem hora que facilita bastante hein Sempre é bom dar uma olhadinha aqui Pra ver se não tem nada E é isso aí